Estamos no quinto dia do pós-operatório de LCA do atleta Evandro, o peixe, goleiro do Foz Cataratas. E alguns cuidados são importantes, como por exemplo a flexão ativa de joelho. Pode perceber que ele já ganhou flexão em cinco dias. A flexão passiva, que é importante, onde o terapeuta controla o ângulo que ele quer chegar, que ele quer ganhar. No caso, em 90, 100, 110 graus. A contração com eletroestimulador faz com que o quadríceps diminua a inibição artrogênica. E você tem um maior recrutamento de fibras, que vai ajudar a controlar esse joelho, fazer toda a estabilização do joelho. Os rotadores internos, externos, adutores, são fundamentais para que o atleta, quando ele estiver apto e liberado a pisar, andar sem mugleta, ele tenha o melhor controle da marcha. A mobilização patelar é muito importante para ajudar na polia de flexão. E claro, finalizar sempre com uma boa crioterapia, visando trazer o conforto e diminuindo o edema dos exercícios da fisioterapia.